Ô Bê, eu vou fechar a porta... Fecha pra mim! Ó o vídeo, tá? Obrigada, Nati. Te amo. Olá. Depois de muito tempo estou aqui, eu... Espero que dê pra escutar, porque tem carros passando na rua e essa é a melhor janela que eu tenho pra gravar. Infelizmente fica do lado da minha estrada. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo falando aqui, porque aconteceu muita coisa na minha vida. E talvez eu grave um vídeo explicando ou não. Mas enfim... O vídeo, como vocês leram, é sobre... O vídeo... Como vocês leram, o vídeo de hoje é sobre o jogo da SM. É o Superstar e vocês podem encontrar ele na Play Store. Antigamente só dava pra baixar fazendo tranqueira lá, de baixar um negócio coreano e tal. Mas agora a SM liberou e dá pra baixar na Play Store. Tô com o jogo aberto aqui. E eu vou... São vídeos, na verdade, bem aleatórios meus fazendo as missões e as músicas desse jogo. E eu espero que vocês gostem. E eu vou tentar crescer e evoluir nesse jogo com vocês. Eu tô usando uma conta antiga. Eu não vou abrir todos os locais do aplicativo. Eu posso fazer um vídeo específico disso. É outra hora. Mas nessa vai ser mais um vídeo introdutório. Eu jogando uma música aleatória mesmo. Eu vou ver o que tem de missão no jogo. E é isso. Tô abrindo o aplicativo e por enquanto que eu abro. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que vocês acharem. Me compartilhar com os amigos e baixar o aplicativo da SM. Que eu não estou sendo patrocinada. Me patrocina. Gravar. Tá gravando? Tá gravando? Gravando. Ai meu Deus. Deixa eu tirar meu rosto daqui porque senão vai ficar com meu rosto. Meu rosto. E esse jogo funciona assim. Eu estou bronze 1 porque eu voltei pra minha conta faz pouco tempo, né? Ontem ou antes de ontem. E estou bronze 1. O pior, né? E se você fica em 5 primeiros no ranking na semana, você sobe de ranking. É praticamente assim que funciona. Pra vocês darem uma olhadinha. Esses são os rankings. Master, Platina, Ouro, Prato e Bronze. E esse sou eu ali embaixo. Eu vou no challenge de hoje só pra ter mais ou menos uma noção. Vocês terem mais ou menos uma noção de como é o jogo. E aqui que eu tô olhando as cartas... Gente... Eu não tenho nenhuma carta desses. Pra explicar pra vocês. Também, quanto mais cartas vocês têm... É... Mas... Melhor, no caso, é a pontuação de vocês. Eu vou jogar... O desafio. No modo normal. Porque o easy é muito ruim pra mim e o difícil também. E... Depois eu vou jogar uma que eu tenho cartas boas pra vocês verem. Mas eu vou usar a diferença. Então... É a little touch. The girl's generation. A little touch. The girl's generation. Me ai que aima tá bom. O hotel! Na! No! 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 Nós o pila, na! E amigo! Os estocais deu por, Esfora, nós nos jogamos aqui. Ah, já foi fácil No caso, aqui, como vocês puderem ver, eu somei uma pontuação Que a pontuação provavelmente vai aparecer aqui ou aqui, vamos ver Porque eu não errei Então, quanto menos tu erra, mais pontuação tu faz E como eu não tinha nenhuma carta, nenhuma deu pontuação bom A que mais me deu pontuação foi da Sunny E eu ganhei uma carta do Dio, do Axel O desafio era 60 mil, e eu consegui 70 mil, ou seja, eu passei desafio Agora eu vou jogar uma Vou jogar uma que... deixa eu tirar essa do Girls' Generation Porque senão vai ficar tocando Eu vou jogar uma da Taeyon Do Girls' Generation também Ah, tá tocando ainda, mas ok Porque as minhas cartas delas são boas A minha única carta é a que eu tenho, na verdade E eu vou jogar um Fine, que eu não joguei ainda Aquela música não era tão difícil Parece fácil, né? Vamos jogar... ah, não, acho Eu já dancei essa música Só não sei se tem vídeo Acho que tem vídeo Ah, parou de gravar Nossa Sinal vírgula não tá batendo pra ninguém Porque a gente tá em quarentena Não sei quando você está assistindo esse vídeo Mas estamos em quarentena aqui Na cidade onde eu moro, no Brasil inteiro Mesmo que algumas pessoas não estejam respeitando isso Ou algumas pessoas estão tendo que ir trabalhar O YouTube é meu melhor amigo Não sei se você está assistindo esse vídeo O que é isso? Nem era tão difícil a coreografia, não era tão difícil a música e eu enriquei 1.072.268 Eu vou botar mais uma música pra vocês, vou jogar 3 músicas, uma música que eu sei que é mais complicadinha Porque assim gente, eu boto no hard e não consigo jogar não Espero que eu vá gravando, jogando e querendo ou não melhore e consiga jogar no hard né Porque eu realmente não consigo Eu perco sempre É Fantástico do Henry Vamos, vamos, vamos E aí 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 Meu dedo Oh, esse negócio Tá Eu fiz pouco ponto Como você pode ver aqui que está carregando Porém Principalmente porque eu tenho pouca carta dele Eu tenho duas só e elas não são tão boas Assim, quantas da Taeyeon Mas é isso, gente Por enquanto é isso Esse vídeo foi mais ou menos Uma introdução de como eu quero que seja Nos vídeos Eu vou analisar e ver o que eu posso mudar também O que vai ser melhor E o que vai ser mais divertido E eu tenho certeza que vai ser mais divertido Ver eu me ferrar, então eu vou começar a jogar O hard também E eu vou aceitar sugestões também Então se vocês tiverem sugestões Embaixo Vocês podem Me dizer Inclusive de jogos Não só do Superstar Mas se vocês quiserem que eu faça De outros jogos Vocês podem me falar também Tem um jogo Que faz muito tempo Que eu tinha feito já Só que não tinha dado muito certo Eu esqueci o nome do jogo Mas é de Idol também É de K-pop E eu acho que vai ser divertido Porque eu nunca vi ninguém fazer Gameplay desse jogo E eu já tinha feito há muito tempo atrás Só que eu não cheguei a postar Porque tinha nada errado Eu tinha gravado pelo computador E como agora eu tenho um celular Para me auxiliar para gravar E um celular para jogar Então vai ser mais fácil Eu vou conseguir Editar melhor E fazer melhor Eu quero fazer um teste também Com esse áudio Senão vou ter que achar outro lugar Para gravar E eu quero também fazer um cenário Então vai mudar tudo Tudo vai mudar E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês gostem Dos próximos vídeos Eu vou Postar no meu Instagram também Que vai estar aqui na descrição Sugestões de músicas da SM Que vocês querem que eu jogue E sugestões de coisas Que vocês querem que eu faça Desafios A gente pode criar desafios A gente pode Ver alguma forma De deixar isso também mais divertido E é isso Porque É algo que eu gosto E eu Achei essa forma De trazer isso para vocês Porque eu também estava Passando por algumas complicações Na minha vida Então Eu dei uma desanimada Mas eu quero voltar com tudo Para o canal Sendo Tanto com cover Que eu quero me esforçar mais Também Quanto Com vídeos assim E vídeos de vlog Por enquanto não vai ter vlog Porque não tem evento Não posso sair de casa Mas Então é isso Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Compartilhem com os amigos Baixem o aplicativo Para jogar comigo E Me sigam no Instagram Vai estar todas as minhas redes sociais Aqui embaixo E é isso Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E aos poucos A gente vai Voltando Beijinho 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 Obrigado.